Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre uma nova opção que o Uber lançou ontem nos aplicativos aqui para Curitiba é o Uber Juntos vamos falar o que é pra gente começar o Uber Juntos nada mais é que o Uber Pool com um nome diferente já tinha em São Paulo e no Rio de Janeiro eles tiraram e mudaram de nome fora do país parece que ele se chama Uber Pool Express é basicamente como funciona a gente não vai mais pegar o passageiro na casa dele quando o passageiro selecionar lá no dispositivo a primeira opção antes do Uber X vai ser o Uber Juntos Uber Juntos é uns 15, 20% mais barato que o Uber X o Uber X já é barato, o Uber Juntos é 15, 20% mais barato que ele nós motoristas vamos receber a corrida com o valor de KM e tempo do Uber X beleza? a diferença é que o passageiro a gente não vai pegar ele exatamente no destino na origem dele, ele vai ter que se deslocar 100, 200, 300 metros até uma via principal e quando a gente for deixar, a gente não vai deixar ele na frente do destino dele ele também vai ter que se deslocar beleza? então é assim que funciona agora vamos falar o que eu acho de bom e o que eu acho de ruim eu não consegui ver nada de bom eu só consegui ver coisa ruim primeiro, passageiro não quer nem atravessar a rua para pegar o carro às vezes a gente está em alguma via aqui em Curitiba que vai a outra vem e tem um ônibus no meio eles não querem atravessar a rua eles fazem a gente dar uma puta de uma volta para pegar eles então eles já não vão querer andar até o lugar quando você for desembarcar, a mesma coisa vai falar, ah, eu estou com criança, eu estou com compra está chovendo, me leva lá e aí você vai falar que não pode a pessoa vai descer do carro e vai te dar uma estrela e vai te reportar mal a princípio eles falaram que não vão contar as estrelas dessa experiência mas a Uber como é, eu duvido muito então outro ponto você vai ficar mais inseguro você não vai saber de onde é que esse passageiro está indo está saindo, entendeu? você vai pegar ele no meio da rua coisa que a gente odeia fazer coisa que eu não gosto de fazer e muitas vezes eu passo reto e vou embora para mim o passageiro tem que estar em um comércio tem que estar em um prédio tem que estar em uma casa tem que estar em algum lugar pegar o passageiro no meio da rua é muito ruim e agora todos os passageiros vão estar no meio da rua aí ele vai chamar daí vai vir outro, vai vir outro e vai vir outro passageiro não gostei não acho legal outra não vai aumentar o número de chamadas pelo contrário o número de chamadas vai reduzir por quê? vamos supor três passageiros usariam três carros agora vai usar um carro só em vez de ser três chamadas de UberX que três motoristas iriam fazer vai ser três chamadas que um motorista só vai fazer nós ganhamos por tempo vezes km rodado então para nós não vai aumentar em nada o nosso lucro o passageiro que ia do ponto A para o ponto B vai continuar indo e você vai carregar mais dois, três no meio do caminho que vantagem a gente vai levar nisso? a gente não vai levar vantagem nenhuma beleza? vai ser mais inseguro já aconteceu o caso lá em São Paulo do passageiro que entrou a sediar outra passageira e dar maior rolo no negócio não é legal acho que não vai funcionar Curitiba não divide nem elevador quem dirá de dividir um carro pensei em fazer uma ou duas para contar para vocês como é que é mas ontem não chamou hoje ainda não chamou também acho que das duas uma quando chamar eu vou recusar ou se eu aceitar vai a dica aí para vocês a Uber não vai gostar mas você pode aceitar um passageiro de Uber juntos pegar ele e ir lá e parar novas solicitações assim não vai chamar os próximos passageiros quando você terminar aquele você fica online de volta e pega os próximos é um jeito de fazer também particularmente não gostei particularmente não acho legal particularmente acho que não vai funcionar vamos ver nos próximos dias vamos ver se eu vou ter alguma experiência de Uber juntos eu particularmente prefiro nem aceitar mas vamos ver como é que vai ser vamos ver como é que vai ser o relato dos outros colegas beleza pesada então é isso aí novidade parece que está Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Belo Horizonte eu já vi não sei se as outras capitais também também já estão com essa opção de Uber juntos ativados quem já fez Uber juntos aí passa a experiência para a gente como é que foi se foi bom se foi ruim e vamos conversando aí beleza pesada de resto aquele recadinho de sempre se você está gostando dos vídeos se inscreve no canal deixa seu comentário quer falar comigo vai ter meu WhatsApp aí embaixo quer fazer seguro de carro quer colocar o SS Track quer se cadastrar nas plataformas está todos os links aí embaixo está meu contato aí embaixo beleza então é isso aí pesada tudo de bom para vocês até a próxima Tchau